Autoestima, autoconfiança, inteligência emocional, originalidade, está tudo ali. Inteligência emocional, a curto modo, é o seguinte. Você conhece alguém que está deixando que os medos tomem as decisões mais importantes da vida dela? A raiva, a tristeza. Você percebe que nesse momento isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional é quando você coloca as emoções a serviço do teu projeto. O medo, a tristeza, a raiva, o afeto, a alegria, está tudo lá dentro. Mas tudo a teu serviço. Competência social, comunicação. Sabe quando a gente fala assim, você tem que ser bom de comunicação, porque é o maior gargalo da vida. Onde é que começam os problemas nesse negócio de comunicação? Comunicação, relacionamento, vai fazer uma imensa diferença. Carisma, persuasão, influência. Competência cognitiva é o quê? Sabe quando a gente pensa pensando na solução e não no problema? Não tem pessoas que parece que só fala do problema e esquece que existe solução? Eu brinco com os meus alunos e falo assim, 1% do seu pensamento foca no problema. 99% foca onde? Na solução. E quando você não tiver todas as informações, se der, vai aprender. Quem daqui fez a aula gravada? Nada. Nada. Tá bom. É só. Obrigado.